Quando nós saímos para conhecer a realidade do bairro, nós percebemos o quanto o lixo é jogado pelas ruas, o quanto ao descaso da população pelo lixo jogado em qualquer lugar. O que o aluno acaba produzindo na casa dele, ele acaba refletindo aqui, ele não vê a necessidade de jogar no cesto. É comum achar o lixo, como papel de bala, pirulito, salgadinho, pacote de bolacha, comum. Principalmente quando está longe das lixeiras. Quando a gente sai do problema e vê-lo de fora, equipe gestora, professores, funcionários, alunos, quando todos, juntos, engajados, viram um problema, aí sim começa a surtir o efeito. Quando nós nos reunimos para pensar esse momento, e cada professor foi dando as suas ideias de como nós podíamos sensibilizar o nosso olhar para tudo isso, fomos colocando as ideias e vendo que o negócio podia dar certo. E aí vimos que o Educatu também poderia dar certo. E aí eu falei, opa, dá para a gente conseguir alguma coisa assim com ele. Foi virar uma parceria com uma cooperativa. Então, aqui na escola, todos os resíduos de papéis eram colocados ali próximo ao portão. E a cooperativa vinha uma vez por semana pegar esse papel. Fizemos várias atividades pelo Educatu. Visitamos exposições que falavam sobre reciclagem, reutilização, sustentabilidade, no Sesc, no Ibirapuera. Fizemos animações sobre fábulas. As crianças mesmas inventaram uma fábula, animaram essa fábula aqui no laboratório de informática e nós colocamos na plataforma. O Educatu mais todo o corpo docente forma uma parceria incrível. Não dá para fazer só uma atividade ou outra, não. É todo o processo, é todo o circuito, é todo um projeto por detrás. E isso enriquece a equipe como um todo. Alunos, professores, gestores, a escola como um todo, ela só tende a agradecer, só tende a crescer com todo esse projeto e essa parceria. Obrigado. 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 Obrigado.